Música Me consultou desse jeito, sou conhecido, curtindo nas baladas com as mulheres com os amigos Passagem pela polícia, ainda preciso de defesa, mas famosos da cidade ainda tenho minha própria empresa Ligando para nada, só curtindo a minha vida, fui cego para ver que eu tinha problemas de família Problema no iate, olha, abaixaria duas, não estou para nada e estou preso em uma ilha No fim do mundo não tenho pra onde correr, agora me ando que a lei é sobreviver Conheci pessoas que me fizeram enxergar, habilidade é coragem, é difícil de avançar Cicatriza em meu corpo, só sentindo a dor, tempos naquele lugar, como filmes de terror Cinco anos no inferno agora, estou de falta, vou acabar com o crime e trazer minha grande revolta Aquilo fez, é minha realidade, é minha especialidade Pode perder a liberdade, que é parte do mundo, separeu nossa cidade Aquilo fez, é minha realidade, é minha especialidade Pode perder a liberdade, que é parte do mundo, separeu nossa cidade Devolta o estado existe, devolta é pra minha família, mas uma parte minha ainda vive naquela ilha Vivendo o presente, mas com lembrança do meu passado Quanto esteja em meu ser, no meu corpo eu fui marcado Com habilidade decidi o crime combater Isso vai mudar minha cidade, vai mudar o meu viver Não quero ser mais um bad boy, quero ser algo grande Me chame de capuz, ou me chame de vigilante Eu tive muita gente, perdi quase minha vida Lutando pela cidade, limpando a minha lista Não tem como parar, a justiça é como pele Ladando minha cidade, reenventei uma Romé Combatidos pela cidade, tive muitos conflitos Perdi minha cabeça ao inventar as leis de rústas Limpando a cidade do norte até o sul Enfrentando a liga, acabei com mais algum Mas o ré do rádio brilho todo Para os que não te asserem Bora lá então Aqui eu não sei É minha realidade Aqui eu não sei É minha especialidade Aqui eu não sei Pode perder a liberdade Se prepara aqui no outro Separei essa cidade Aqui eu não sei Não é minha realidade Aqui eu não sei É minha especialidade Aqui eu não sei Pode perder a liberdade Se prepara aqui no outro Separei essa cidade Se inscreva no nosso canal Lá do seu like Se inscreve no canal Pra continuar Vai compartilhando Estou todo o tempo Toda hora melhorando E aí 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 E aí